Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à quarta-feira universitária. Toda quarta-feira tem vídeo sobre temas de faculdade, temas jurídicos, coisas sobre vestibular e tudo sobre esse universo aqui no meu canal. Então, se você ainda não percebeu pelo título, esse vídeo vai ser sobre dicas de como começar com o pé direito o seu semestre. Como se preparar para a faculdade, como conhecer melhor a universidade. Então, se você quer receber algumas dicas nesse sentido, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu acho que a coisa mais importante que você tem que fazer antes de você bater o martelo e definir a sua faculdade mesmo é... parece bobo, parece meio... ai, não vou fazer isso. Mas é muito legal e é muito importante, que é conversar com os veteranos. Bom, você quer fazer a faculdade de Direito na ANAUNA, onde que eu faço? Pra você saber se a faculdade é legal, se os professores são bons, sobre a infraestrutura da faculdade, sobre a biblioteca, sobre o sistema, sobre tudo, tudo, tudo que funciona na faculdade, a melhor coisa, gente, é falar com os alunos. Quem vai te falar se a faculdade é maravilhosa ou não, não é a instituição, não é quem trabalha lá. Claro que eles vão falar que a instituição é muito boa, é nota mil. Mas os alunos vão te falar de verdade o que a faculdade tem de bom e o que a faculdade tem de ruim. Então, antes de ir, eu te recomendo fortemente que você entre no seu Facebook e coloque lá a... UNA Direito, que vai achar uma página, você vê quem curte, vai dando uma fuçada. Vocês são formados em stalkear a pessoa, entendeu? Então vai lá, dá uma stalkeada nos alunos da faculdade, vem ver quem tem uma cara de que leva o negócio a sério, sabe? Dá uma fuçada e aí dá uma conversada com essa pessoa, fala Oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu vou fazer vestibular pra estudar lá na UNA e tal, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o curso, ver que você estuda lá e tal. Entendeu? Dá uma socializada, vê. De quebra você vai fazer uma amizade na faculdade com um veterano que vai ter livro, vai ter material, vai ter dica pra te passar, vai ter prova antiga pra te passar. Então, é muito bom isso de conversar com alguém da faculdade que você tá pretendendo prestar, que ele vai ter muita coisa de legal pra te falar. Eu já fiz isso quando eu era adolescente, eu fazia com o colégio. Quando eu ia mudar de colégio, eu adicionava as pessoas no Orkut, porque na época era Orkut, e eu falava assim, ah, eu vi que você estuda no colégio e tal, vou mudar pra lá e tal, a escola é legal. Mas eu não queria saber da escola na época, eu queria fazer amigo, né? Mas, tá aí a dica. A minha segunda dica é muito legal também. Mesmo que você não precise, é sempre bom. Confira se a sua instituição tem algum programa de bolsa, algum programa de desconto, alguma coisa tipo, ah, se você for aprovado em tudo, você, sei lá, sabe, não paga, quem for aprovado com a melhor nota ganha uma pós-graduação, enfim. Se informe sobre o programa de bolsa na sua universidade. Toda faculdade tem algum programa, toda faculdade tem um jeito que você pode conversar pra você ganhar um desconto na sua mensalidade. Eu falo, né, pras faculdades particulares, claro. Então, vai lá antes de fazer sua matrícula, fala assim, olha, eu tô muito interessado, mas, né, tá apertado e tal. O que vocês podem fazer pra me ajudar? Tá numa mega crise, as faculdades estão bem preocupadas com a quantidade de alunos, elas querem alunos. Então, se você acha que você não tem condição, que tá difícil pra pagar, você, ah, não vou nem fazer vestibular, faça. Vai lá e fala assim, olha, eu passei no vestibular, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. O que você pode fazer por mim? A instituição vai te ajudar com toda certeza, toda, toda, toda faculdade tem uma maneira de te auxiliar nessa questão financeira. Então, mesmo que você não precise, sempre é bom uma graninha sobrando, né? Então, confira programa de bolsas na sua faculdade. Beleza, gostou da faculdade, conseguiu um descontinho, fez a matrícula. Eu acho que esse é o próximo passo, é muito bom. Você vai, antes de tudo, ter uma agenda. Na sua agenda, você vai anotar seus compromissos, as suas provas, você vai anotar suas rotinas, a agenda é maravilhoso. Eu tenho um planner, que é uma coisa mais sofisticada, que eu não vou falar mentira com vocês, é uma coisa que custa caro, é um investimento mesmo. Investimento não, que é um investimento que te traz retorno financeiro, mas uma agenda é uma coisa, um planner, que quando você tem isso de se organizar e que você tem pouco tempo pra fazer as coisas, pra mim é muito importante, sabe? Pôr no papel aquilo que eu tenho que fazer. Isso de ter um planner é um luxo que poucas pessoas conseguem se dar, mas que vale muito a pena. Eu indico sempre ter um planner, que eu acho que me ajuda muito. Se você não tem grana pra ter um planner, você pode fazer um planner, já tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, ou você pode ter uma agenda, um caderno, o que você quiser. Eu funciono com papel, mas também tem agenda no celular. Então, enfim, tenha uma maneira, um método de anotar seus compromissos, anotar suas rotinas. Principalmente na faculdade de Direito, você vai ter que fazer muita leitura, você vai ter muita prova, você vai ter que entregar trabalho, você vai se perder nas datas, você vai fazer confusão, depois vai acumular. Você não quer isso na sua rotina logo no começo, sabe? Você já quer começar dando conta das coisas. Então, quanto antes você implementa uma rotina de estudo na sua vida, melhor aluno você vai ser. Não tem erro, não tem erro. Aí a próxima dica é, você já fez a matrícula, já tem a sua agenda, você vai abrir o site onde tem o sistema com as suas matérias e tal. Normalmente, os professores postam lá no comecinho do semestre, o plano de ensino, onde tem todas as matérias que eles vão ensinar ali. Se você é uma pessoa que ainda não trabalha, ou que não tem muita coisa para fazer durante a tarde, pegue esse conteúdo e já vai lendo, já vai resumindo, já vai escrevendo, sabe? Adianta a aula, já chegue para a aula do professor com aquela matéria lida, com aquela matéria estudada. Quando o professor falar, vai ser muito mais claro para você, você vai ter perguntas muito mais objetivas para fazer, aí você vai ganhar pontos com o professor, e aí no final, quando você fala assim, ai, professora, eu preciso de um ponto para passar, me ajuda. Ele vai lembrar que você foi dedicado, ele vai lembrar que você se esforçou. Então, pega o plano de ensino antes e já vai resumindo, vai se adiantando, passa na frente, entendeu? Eu acho que como aluno, se você quer se destacar, você tem que passar na frente e você tem que saber o conteúdo com antecedência. Eu acho isso uma dica muito boa para você se destacar no curso. E a minha última dica, que é principalmente para o curso de Direito, eu não sei como que funciona nos outros cursos, né? Mas a minha dica que, se eu pudesse voltar no tempo, é o que eu faria, é ser voluntário logo no começo. Gente, estágio do curso de Direito, pelo menos aqui em BH, está super difícil, eles contratam lá no sétimo período, com a carteirinha do AB, então está bem difícil mesmo, eu passei para o sexto período agora, ainda não estou trabalhando, então, é bem complicado. Se eu pudesse dar uma dica para os meus períodos passados, é, seja voluntário. Arrume um trabalho no escritório de alguém e fale assim, Oi, tudo bem? Comecei a fazer Direito agora? Queria saber se você está precisando de um voluntário para te ajudar, para organizar e tal, para fazer as coisas de diligência e tal. Então, seja voluntário, bate na porta de alguém, seja cara de pau e fale assim, Olha, quero aprender, você quer ensinar? Quero ser voluntário, você não vai ter gasto, eu só quero aprender. Faça isso, que dessa maneira, primeiro, você vai abrir gigantemente o seu leque de network, você vai conhecer vários advogados, vários escritórios, tem trabalho voluntário em órgão público também, você pode dar uma pesquisada, e você vai aprender, obviamente, você vai passar na frente de novo, você vai se destacar de novo. E eu vejo isso muito presente na minha sala, na minha sala, semestre passado, teve quase 90, não, teve 90 pessoas. E as que se destacaram mais nas matérias mais difíceis, são aquelas que fazem estágio desde o começo. Estágio remunerado no começo é mais difícil mesmo, mas se você não tiver conta para pagar, como é o meu caso, eu não posso fazer um trabalho voluntário, porque eu preciso do meu tempo para ganhar dinheiro. Então, se você ainda mora com seus pais, não tem uma obrigação, não tem conta, está precisando aprender mesmo, se dedicar 100% aos estudos, seja voluntário, é a melhor coisa que você vai fazer. Então, bom, esse foi o meu vídeo de hoje, são dicas para você passar na frente, se destacar, ser um bom aluno, conseguir levar a sério mesmo a sua carreira, a sua vida acadêmica. Eu acho que todo mundo hoje tem essa preocupação mesmo com faculdade, porque a gente quer fazer faculdade, a gente quer se aprimorar, a gente não quer passar perto mesmo na vida. Então, eu acho que se você for um aluno de destaque, se você for uma pessoa comprometida, você só tem coisas boas para colher. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, ou até te motivado, te incentivado a buscar um pouco mais de crescimento na sua vida acadêmica. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo, toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem tema universitário aqui no meu canal. Se você ainda não conhece, meu Instagram é arrobaeladiniz, só me seguir lá, e sempre leia também o box de descrição, que tem vários links de vídeos, que você pode se interessar também. Então, vejo vocês no próximo. Um beijo enorme. Tchau.